Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Boa tarde a todos e a todas Eu sou Isabela Bentes, mestranda da Sociologia aqui na UNB Pesquiso atualmente a questão da violência nas cenas de consumo de crack E a minha questão vai acerca da relação da disputa territorial que há no Rio de Janeiro hoje Definida entre a questão do tráfico de drogas e das milícias Eu queria saber como é que está se dando esse conflito do tráfico de drogas em territórios que são dominados por milícia Se eles estão fazendo esse controle, quem é que está controlando de fato Porque pensar a milícia enquanto um braço do Estado O braço repressor do Estado que age legalmente Então como é que ele se dá nesse tipo de conflito em relação a uma prática ilegal do tráfico de drogas Boa tarde, meu nome é Diogo E uma dúvida que eu tenho É comum aqui que todo mundo é a favor da legalização e não só da descriminalização E uma dúvida que eu tenho, queria saber novas ideias sobre isso É como evitar que com a legalização total e uma venda regulada nos moldes do álcool, do tabaco Como é feito no Brasil Que as organizações criminosas que já estão instaladas no país Não passem a fazer o comércio de forma legalizada após uma legalização completa Obrigado Olá Cidarta Ribeiro da UFRN Eu queria perguntar Para Maria Lúcia, para o Coronel Jorge A gente está vivendo um momento Na minha opinião De transição Então existem pessoas com diferentes posições Eu acho que as pessoas estão amadurecendo as suas posições Muitas pessoas que eram a favor da mera descriminalização Agora estão evoluindo para uma posição de legalização Mas isso não tem a repercussão que a gente gostaria que tivesse no resto da sociedade Então eu tenho para mim que nós precisamos aproveitar um momento de frente única Em que pessoas com posições diferentes são capazes de se unir em torno de uma bandeira comum Esse é um debate que a gente está tendo com alguns cientistas Professor Roberto Lentes, por exemplo, da própria Comissão de Drogas Que está criando um manifesto para apoiar a descriminalização Que na minha opinião é insuficiente Por outro lado, eu acho que é melhor apoiar isso do que deixar esse campo no limbo Eu queria saber a opinião de vocês Oi, boa tarde Eu sou o Renato Fileve do coletivo DAR Desentorpecendo a razão Quero agradecer a Maria Lúcia pelo nome do coletivo Eu queria perguntar qual a estratégia da LIP Se a LIP tem alguma estratégia de trazer esse discurso anti-hegemônico Para a educação e formação desses oficiais da segurança pública do país Obrigado Ainda mais perguntas ou podemos passar essas? Assim, perfeito Já pode passar para as respostas, né? Eu sou o irmão do Instituto Gregório Barimbrite Foi colocado que o Poder Judiciário zela pelas garantias constitucionalizadas Bom, aqui no Congresso nós temos várias pessoas e tal Eu gostaria de propor, né? Por que não nós formular um protocolo, uma ação popular Que leve, então, ao Poder Judiciário Para legalização e descriminalização das drogas Então, agora finalizada a parte das perguntas Eu passo, então, aos palestristas para as respectivas respostas Bom, com relação a essa questão das milícias As coisas no Brasil Normalmente elas acontecem quando alguém resolve mostrar Enquanto não for mostrado, não aconteceu Existe até um canal de televisão Aconteceu, virou manchete Aconteceu, virou manchete Hoje nós temos a inversão dessa lógica Não virou manchete, não aconteceu É o contrário Então, só estão acontecendo as coisas Quando essas coisas viram manchete Porque nós estamos numa sociedade muito complexa Então, o que acontece lá em Olaria Não acontece lá em outro bairro E se aquilo não é divulgado Só aquilo as pessoas sabem E assim por diante acontece Isso se dá em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro E qualquer cidade do Brasil Então, a gente começa a perceber Que não foi falado aqui ainda, pelo menos hoje O papel da mídia nessa história Acho que a gente tem que começar A pensar nisso também As milícias Quer dizer, você sabe que Os mais jovens Têm muitas vantagens sobre os mais velhos Várias Mas os mais velhos têm algumas, poucas Sobre os mais jovens Uma delas É você ter uma visão em perspectiva Das coisas que acontecem As milícias não são coisas de hoje As milícias são coisas muito antigas no Rio de Janeiro Por quê? Porque a política Não que o Estado O Estado estava ausente desses lugares Não, o Estado não estava ausente Essa era a forma de estar nesses lugares É deixar as pessoas à própria sorte Então, alguém tinha que cuidar Um lugar que o Estado Não quer estar presente A força que vai mandar Então, nesses lugares Inclusive no lugar onde eu morava Na época Que era um lugar urbanizado Apesar de ser um lugar pobre Era um lugar urbanizado Mas tinha lá os valentes do lugar Tinha um tal de mosquito O cara pequenininho O cara tinha um revólver grande Naquela época Não existia fuzil Era só revólver O fuzil do mosquito O cara pequenininho Mas tinha um medo do mosquito Você imaginou? Por quê? Mas o mosquito era um miliciano da época Tinha um mosquito lá Tinha um outro ali Não sei onde E na Baixada Fluminense A tônica era essa Como é que os comerciantes Os donos de negócios Os empresários Protegiam os seus bares Os seus portos de gasolina Os seus restaurantes Como é que eles protegiam? Se não havia Estado Eles contratavam pessoas Então aí está A raiz das chamadas milícias A sociedade vai se complexificando E então você tem Esses grupos se institucionalizando E uma questão muito grave Vocês vão observar Que quando se faz Qualquer acusação A corrupção Por exemplo Corrupção policial O que é que os comandantes Os governadores Seja de Rio de Janeiro São Paulo Brasília Qualquer lado Não, nós já expulsamos tantos Já expulsamos duzentos Já expulsamos de quinhentos Nos últimos anos Já expulsamos cinco mil da PM Para onde essas pessoas foram? Para onde foram Essas pessoas foram expulsas? Então você começa a perceber Que isso é uma máquina maluca De alimentar Essas situações Então A gente tem Nas milícias Muitos ex-policiais Muitos policiais Que nas horas de folga São donos do lugar E vai por aí afora Eu imagino que seja Que isso que a gente percebe No Rio de Janeiro Isso acontece em muitos Outros lugares Não é por ausência do Estado Por uma presença De abandono Bom, uma outra coisa Que foi Ah Quer dizer, você legaliza E aí como é que vai fazer Os traficantes Então os ex-traficantes Vão passar a Comercializar Qual o problema Está legalizado A ideia é essa Está legalizado A ideia é Ressocializar Vai preencher Todos os requisitos Estabelecidos Pelo Estado O Estado vai O que foi falado aqui É que a gente tem Uma ideia O que é um traficante Se perguntarem A qualquer um aqui O que é um traficante De chofre Pedir para a pessoa Responder rapidamente Traficante é aquele Camarada assim Mal Que tem um fuzil Não é isso Então se legalizar Não vejo problema A questão Da descriminalização Com a legalização O que acontece É o seguinte Além de pertencer A LIPE Eu pertenço também A Comissão Brasileira Sobre Drogas e Democracia Discutimos mais de seis meses Para chegarmos a uma posição Que havia pessoas de várias E as pessoas não querem Se arriscar muito Então foi Uma questão muito longa Para a maioria aceitar A tese da descriminalização E quem queria mais Aceitou menos Muito bem Precisamos encerrar Deviam ter feito Só três perguntas Bom O Renato Qual é a proposta De formação Dos policiais Então A nossa presidente Pode falar E a questão de levar Ao judiciário Isso já está sendo feito Enfim A formação De policiais Faz parte Da estratégia A LIPE É uma organização Educacional Ou seja De informar Sobre os danos Da proibição E a necessidade Da legalização E evidentemente Nós priorizamos Os policiais E já fizemos palestras Na academia de polícia Do Rio Enfim Estamos também Programando Palestras Para os novos policiais Que estão cursando A academia de polícia Do Rio E temos tido E efetivamente Entre os nossos filiados Law enforcers A grande maioria É de policiais Juízes Vêm bem depois E o Ministério Público São os últimos Tem pouquíssimos Precisamos de mais Ministérios Promotores Afiliados A LIPE Efetivamente Os policiais São os que mais Dos agentes Da lei São os que mais Sofrem também Os danos Da proibição A questão De levar Ao poder judiciário Quer dizer Eu acho que Evidentemente Se pode levar Ao poder judiciário Um pedido De declaração De inconstitucionalidade Mas primeiro Não se deve Esperar tanto Do poder judiciário Porque o poder judiciário Como foi falado Na pergunta Ele não é O guardião Da constituição Ele deveria ser O guardião Da constituição Mas infelizmente Nem sempre é E nesse caso Não basta A declaração De inconstitucionalidade É preciso Efetivamente Legalizar Ou seja Regular Trazer Essas Atividades Para a luz Do dia E regulá-las Então não depende Apenas De uma declaração Negativa Depende De uma ação Positiva A questão Só queria também Falar rapidamente A questão Da descriminalização Do apoio À descriminalização Eu acho Que é muito importante Se avançar Sempre Se falar Claramente Sobre Sobre os nossos Objetivos Isso é uma questão Primeira até De honestidade Na forma De fazer Política É preciso Dizer quais São os nossos Objetivos Não se pode Esconder O meu objetivo É legalizar E regular A produção O comércio E o consumo De todas as drogas Então eu não vou fazer Um discurso falso De dizer Não Eu só quero Discriminalizar O uso Isso é Desonesto Para quem Acha Que efetivamente Quem efetivamente Acredita Que só deve Discriminalizar A posse Para uso Pessoal É Tem que assumir Que tem Uma postura Proibicionista As pessoas Que são a favor Apenas De descriminalizar A posse Para uso Pessoal Estão defendendo A política De guerra Às drogas Estão defendendo A proibição Porque querem Manter Querem manter A produção E o comércio Na ilegalidade Portanto são Pessoas Proibicionistas Respeitam A opinião Mas não venham Me dizer Que são Antiproibicionistas Então é preciso Ser sempre claro E é preciso avançar E muitas pessoas Têm avançado As marchas Da maconha Que começaram Apenas Defendendo A legalização Da maconha Têm avançado E têm se pronunciado Claramente Pela legalização Da produção Do comércio E do consumo De todas as drogas E se a gente Não fala Se a gente Não fala Claramente O que a gente Deseja Isso nunca Vai acontecer Porque ainda Que você comece Você tenha Um objetivo Político Que aparentemente No momento É absolutamente Minoritário Se você não Falar Ele vai continuar Minoritário Sempre A tarefa De quem faz Tem um objetivo Político É a tarefa De convencer As pessoas Se você não Fala Se você esconde O que você pensa Você efetivamente Não vai chegar A lugar nenhum Essas propostas Essas meras propostas De descriminalização Estão Acabam levando Como aconteceu Em 2006 Quer dizer Com a lei 11.343 O que aconteceu Com a lei 11.343 Houve uma negociação Em que Em que foi aceita A mudança Das penas Se acabou Com a previsão Abstrata Da pena privativa De liberdade Para posse Para uso pessoal Se colocaram Penas alternativas Em troca De que? Em troca Do aumento Da pena mínima Do tráfico De três Para cinco anos Então essas propostas São propostas Que como aqui Já foi falado Essa arbitrária Distinção Entre usuários E traficantes É uma Na verdade Acaba por perpetuar Essa discriminação E essa política Voltada Para 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 Dos pobres Não Brancos Marginalizados E desprovidos De poder É preciso Sempre Falar Na necessidade Falar claramente Na necessidade Da legalização E consequente Regulação Da produção Do comércio E do consumo De todas as drogas Obrigada a todos A mesa Então está oficialmente Dissolvida Obrigada